E aí galera, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, Mano Gordinho na área, pessoal, galera, se liga a entrada aqui meu, supostamente esse lugar aqui já foi a mansão do Roberto Carlos, galera, é o que todo mundo fala quando vem aqui nesse lugar aqui, se liga que lindo a entrada, que linda a entrada, tinha até outra ponte lá na frente, olha isso galera, o tanto de hortência, era uma casa grande, gigante galera, era muito grande aqui, já tem uma construção aí galera, aqui ó, tá coberto mas é uma casinha de madeira, tá vendo o telhadinho aqui galera, eu vou dar uma pausa aqui galera pra pegar o suporte do celular, aí galera, voltamos, coloquei aqui o suporte do celular, olha aí que da hora galera, ó, let's go irmão, a gente vai aqui na principal galera, onde era a mansão mesmo, felizmente tá só as ruínas galera, mas já dá pra ver a grandeza do lugar meu, é então, olha o tamanho desse portão meu, dá licença aqui com todo o respeito, é então, olha o tamanho desse portão galera, madeira pura ainda, ó o vaso, ó, que da hora, imagina, que top, olha isso galera, ó, vou passar aí, irmão, incrível o lugar, grande, irmão, e tinha parede e tudo aqui nos últimos vídeos ainda, ó, ah, nos últimos vídeos, tinha, tá aí quando de longe, então, só que aí você viu, aqui continua, olha o tamanho dessa chaminé galera, que dó tá desse jeito, ó, olha a empresa aqui, que faz esses tijolos, ACR, você não gostou, caiu com, aham, o telhado do jeito que tá, cedeu galera, nossa, pântano dos cavalos, olha o chão galera, só esterco, não dá nem pra entrar, é, ó os azulejos, muito antigo, ó o armário aí no canto, é, então, ó, aqui é a cozinha galera, o tamanho da cozinha, enorme, dá pra fora aqui, né, é, então, vamos contornar, é, vamos contornar por aqui, por onde a gente vê que é melhor, uma casinha de madeira lá, galera, o jeito que tá, pedrona, ó a lareira aí galera, ó, caraca, caraca, era gigante, hein, nossa, caraca, era gigante, ganho da canto, sabe que aqui, ganho da canto, ó, 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 Tchau. E o cachorro tá solto, velho. Galera, apareceu um cachorro do nada. Olha o forno. Olha que da hora o trampo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aqui, gostosão. Vem aqui, gostosão. Ah, coisa bonita. Vem aqui, lobinho. Vem aqui, lobinho. Vem com a gente. Vem. Ah, coisa gostosa. Vem aqui, lobinho. Vem. Vem. Vem cá, lobinho. Ah, seu ser vergonha. Você não é do mal, não, né? Vem aqui. Cadê o rabinho balançando? Cadê? Num morde? Ah, coisa gotosa. Ah, coisa gotosa. Vem com nós. Ah, galera. Tá aí também. A hora que ele me deu. Ele olhou assim pra mim. Aí eu peguei um negócio no chão porque achei que ele era vinho. Aí ele tipo, saiu um fora. Aí ele deu uma volta. E aí, neném gostoso. Vem com a gente. E aí? Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. É, vamos por aqui aí. Ligue se ele quiser. Ele vem atrás de nós. Vem, neguinho. Vem. Tá vendo? Uhum. Vem, neguinho. Vem, neguinho. Coisa gostosa. Tá, mano. Caraca, que loucura. Aqui os cômodos, meu. Aqui como que é? Era um banheiro. Sim, mas não era pra passar por aqui pra vir aqui embaixo. Caraca, que banheiro alto, galera. Olha o tamanho disso. Aham. É, a galera do Airsoft que quebra. Vem, neguinho. Você tá vivendo ali? Vem, neguinho. Vem. Vem. Vem, neguinho. Vem. 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 Skinwalker. Skinwalker. Vem. Ah, deixa. Vem. 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 Vem, vem. 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 Cachorro tá vindo atrás de nós, galera. Vem. 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 É, então. Aí vai pra cozinha, pô. Vem. Vem. Vem tudo que há lugar. Vem tá segurando lá. Vem bisbuno. Vem. Vem. Muita gente Galera, aqui em cima a gente já filmou tudo A gente vai ali na outra casa Ver se tem acesso O doguinho não está aqui Ele não dá confiança não Ele não ataca Mas ele também não deixa passar a mão nele Ele fica olhando Como está fazendo Tá, pô Deixa eu fazer um tumblr aqui dessas ruínas Vem, neguinho, vem Vamos por aqui, parece que é um caminho Licença, natureza Parece que tem outro cachorro Aqui é a outra casa, galera Dentro da propriedade ainda E aí, lopinho Já, ele vive aqui dentro Você é mó bonito, hein? Vem com nós É É, tudo mesmo padrão É, tudo mesmo padrão Carinha, que loucura Nossa, como ele está pisando aqui assim É, então Pô, está bem mais destruído, galera Antigamente era Estava bem Bem mais estruturado as coisas E aí, você falou E aí, você falou As paredes estavam aqui Tinha alguma Aqui parece que era uma casa bem enorme Sim Aqui é onde que era a principal Pode ser a casa até para visita e tal Tinha os armários embutidos nos vídeos antigos que eu vi, ó Só tem os restos, ó Da hora, meu Não tinha telhado Já não tinha Em algumas partes não tinha Mas estava bem inteira É A galera, é isso Geralmente caiu Tudo, tudo Ah, não Mas a galera foi destruindo também Para retirar o material Aqui foi Vamos finalizar Tem gente aqui dentro, irmão Galera, a gente vai indo aí Finalizando A neguinha está ali Não precisa ficar com medo não, minha filha Tem mais construção aí, galera Mas a gente está escutando barulho Quieta, neguinha Filhote É, os filhotes dela, pô Vai lá, vai lá Caramba, vamos É, galera Galera, tem gente tomando conta daqui O pessoal da KBC veio aqui e não conseguiu nem terminar de gravar Porque eles falaram que apareceu um cachorro que estava sendo cuidado mesmo E depois eles E depois eles escutaram Vozes e luz vindo Galera, a gente vai finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado desse lugar aí Infelizmente está só as ruínas Mas é um lugar gigantesco E mais também quem era o dono aqui, né? Galera fala É, então O pessoal fala que era do Roberto Carlos Porque lá na frente lá tinha uma placa com a letra da música dele Mas ninguém sabe provar É, e é isso Isso aí lá, né? De luxo Simbora, galera Obrigado aí para quem ficou até o final do vídeo Curte, comenta, compartilha A gente meio que está saindo rápido aí, galera Que a gente, além de ter achado o cachorro Está tendo barulho de como se alguém estivesse cortando Carpinando alguma coisa Literalmente, não é tudo Está abandonado Mas tem alguém tomando conta Tem, é O caminho é feito O portão ali querendo ou não Está meio que lacrado Um pouco de cavalo É Vamos lá ter carinho de cavalo aqui Galera, até a próxima Até a próxima, galera